Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? É só falar, Viguita Base do canal O Que Se Faz É Que Não Paga Que o nosso pai eterno te abençoe Te convido aqui, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal Que vale muito a pena, a gente tá vindo com muita dica top, tá? Inclusive quero te convidar também A você entrar no site da Amasa Pra conhecer os produtos que tem na Amasa Incríveis, se você não sabe Eles tem uma linha muito top De impermeabilizante, e eu queria conversar sobre isso Com você, é um tema muito polêmico Vocês sabem disso É um tema muito complicado Ainda mais quando a gente fala de umidade Ascendente, diferente de batida de chuva Que é mais fácil de resolver E ascendente é mais complicado porque vem de baixo pra cima Mas eu peço a vocês essa ajuda Se inscreva no canal e veja o videozinho até o final Que eu vou te ajudar Gente, nós temos aqui a nossa parede da nossa casa Tem 4 anos mais ou menos, tem 5 anos essa construção E você vê, estourou Daqui até lá, vou te mostrar na imagem Mas por quê? Porque realmente Nós quando construímos A gente não usou o produto correto E as vezes a gente não usa É falta de conhecimento As vezes é falta de dinheiro E as vezes até falta de conhecimento Porque Mazatop é um produto barato E o legal do Mazatop é que é uma resina acrílica Monocomponente Flávio, o que é isso? É um produto onde vem esse líquido E você pode usar o cimento aí da material de construção Então é algo muito top Por quê? Porque é o único no Brasil Nessa fórmula E quando a concorrente vende Com outro produto Então é cobrado o produto Então um saco de cimento onde eu moro aqui Custa 18 reais Então é algo que vale a pena Para você entender Com esse produto Você faz 14 quilos do produto 14 litros de água E mais 50 quilos do cimento Sabe o que é isso? 78 quilos de produto Para você fazer na sua casa Show de bola? Então aí já tem uma diferença Além do maior rendimento Ótimo preço E é um produto Onde a Mazatop Caprichou na qualidade Nós fizemos o teste Para que você entenda Esse produto usa em piscina Cisterna Entre outras coisas Então é um produto muito forte Eu quero te falar Sobre uma coisa também importante A gente tem aí Quando a gente constrói Como eu disse para vocês No início do vídeo A gente constrói errado Aqui é um terreno Maricá É próximo a Lagoa Com uma umidade muito grande No solo Então na minha casa Na época nós gastamos Muito com Minha casa tem 10 anos Então nós gastamos Com o produto Fizemos a proteção Com tela Com aquela lona E está estourando Um pouquinho Mas está Então para você entender Como que é importante Que vocês entendam Sobre cada produto E que vocês Façam da maneira correta Mas vamos lá Flávio Construir Não tem jeito Eu não tenho milhões Para gastar nesse momento Então vou te dar Uma dica top Eu tenho feito aqui em casa Vocês que estão no meu canal Sabem que a gente já tem uma parede aí Nós fizemos uma live ao vivo Há dois anos atrás E mostramos para vocês Nós temos aqui uma parede Que está dois anos Em perfeito estado E não gastamos muito Certo? Então isso é dica importante Porque não é somente Falar para você De acabar com umidade É também De você ter uma solução Para a sua umidade Por mais que futuramente Daqui a dois Três anos aconteça Você consegue fazer E não gasta Gasta muito E essa sinceridade A gente tem que falar com vocês É isso que está acontecendo A gente não está aqui Para pegar mentira Então vamos lá Flávio Já construí tudo errado O que eu posso fazer? Aqui atrás Nós temos um Trabalho feito de efeito madeira Com argamassa Onde nós usamos produto Está em perfeito estado Já tem oito para nove meses Pode ver que não estoura A mesma parede E lá dentro Já tem mais de dois anos Mas vamos lá O que você vai ter que fazer? Primeira coisa importantíssima É você retirar Toda a parte esfarelando É importante Que você faça aqui De cinquenta centímetros Para baixo Então o ideal Era que eu cortasse Todo esse reboco E derrubasse Esse é um ponto importante Mas se você quiser Fazer um trabalho Com excelência Já que você fez Vou te dar uma dica top E essa aqui É uma das melhores Você vai rasgar Sua parede De metro em metro Por quê? Você vai criar Uma barreira de contenção Para a umidade não subir E quando você preencher Com reboco Você também vai usar O Mazatop E isso também Você tem que aprender E Flávio Por que você não fez assim? Porque para mim Eu faço Porque futuramente Isso daqui a dois anos Acontecer de novo Eu vou vir aqui Tranquilo Vou sentar aqui Vou descascar E vou fazer Certo? Então vamos lá Para você entender Ó Um tijolinho Tá sujo Mas é assim mesmo Representa a parede Flávio O que eu tenho que fazer então? Você descascou sua parede Você vai cortar aqui Nesse buraco Flávio Eu vi alguns pedreiros Fazendo só esse buraco Não vai adiantar Se você fizer Esse corte aqui Ele não vai adiantar Você tem que rasgar Esses dois E você tem que fazer De metro em metro E por que isso Flávio? Porque senão Você mexe com a estrutura da casa Pode mexer Com a parte de tijolo E ter um trincamento Então você faz De um em um metro Você preenche de massa Certo? 24 horas Você corta o outro pedaço Nessa contenção aqui Você vai fazer Uma massa com masa top Cimento E areia Então isso é muito legal Fez essa contenção Você vai ver nitidamente Que o produto Ele tem uma reação Muito incrível Ao ponto de você molhar Você vai ver Que a água Ela não é absorvida Tudo isso Que eu tenho que te falar Hoje vocês sabem Que a masa É o maior portfólio De tintas do Brasil Vocês sabem que a masa Arrebenta em tinta Para carro Tinta automotiva Tinta para piscina Tinta para piso E eles estão ainda Investindo pesado Nesse produto Então juntando tudo isso Eu aconselho a vocês Meus amigos e seguidores Vale muito a pena Usar esse produto Além do rendimento Além da qualidade E preço É uma maneira De você combater Umidade na sua casa Depois de tudo Que eu te falei Sendo sincero E é uma dica top Para vocês Espero que vocês gostem Fiz tudo aqui Já apliquei A argamassa aqui Ali A gente ainda vai aplicar Certo Já fizemos ali As três camadas Com masa top e cimento E vocês vão estar comigo Durante muitos anos E vocês vão ver A nossa live ao vivo Eu vou mostrar aqui Um ano Olha como que está Aqui dois anos Olha como que está E é isso que a gente tem que fazer Espero que vocês gostem Combater a umidade na parede Um produtozinho barato E é isso aí Gente Fica na paz Que o Senhor te abençoe Masa top Vamos lá gente Tchau 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 Tchau